Música Circulei no interior do município de Terechim nesse final de semana, cruzei alguns outros municípios, Centenário, Áurea, até indo na região da Munor, Pai e Filho, e olhando para a situação das lavouras é bem preocupante. A gente está precisando de chuva, a lavoura está precisando de chuva, a natureza e nós, consequentemente. Muitas lavouras de milho completamente fechadas, não crescem, visivelmente, sentindo a falta de chuva, a seca, e que com certeza isso vai ter algum tipo de reflexo de perda e prejuízo. Ainda não tem como se estimar isso, mas com certeza vai ter algum reflexo na lavoura já. Tivemos uma lavoura de trigo no inverno que vinha muito bem, e a chuva, no momento que não precisava, acabou quebrando a produtividade que ia ser excelente, e ainda foi boa. E agora a gente vê a falta de chuva nas lavouras de verão, e não tem previsão para os próximos dias. Se tem, muda e não acontece, como aconteceu semana passada. Então já começa a lavoura de verão com muita preocupação em função da falta de chuva, da seca. E se isso permanecer, é um problema muito grande, como a gente sempre fala aqui, para a cidade. Porque se der quebra no campo, dá problema na cidade, no comércio e na indústria. Se o campo vai bem, a cidade vai melhor ainda. Então, aguardar para ver o que vai acontecer. Mas já é visível a necessidade da lavoura de verão com a falta de água. E esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos aqui. E que, dentro disso, para finalizar, a gente vai ter que começar a pensar meios de produzir e, inclusive, gerar água. Essa é uma preocupação que o poder público, entidades e, enfim, todos os órgãos ligados ao meio ambiente, à natureza, à ecologia, sem dúvida, isso já é uma preocupação e a gente vai ter que trabalhar estratégias para produzir água literalmente. Essa é a concepção. Como se produz água? Restabelecendo florestas de rios, mata ciliar, restabelecendo aqueles locais onde ocorre captação da água naturalmente, dobras de morros. Enfim, existe uma série de técnicas que já existem, que são eficientes nesse sentido, para que a gente possa ter, conseguir produzir sem estar sempre com esse risco de trabalhar em uma empresa a céu aberto, com esse risco iminente de faltar água e dar uma quebra violenta na produção agrícola que se reflete diretamente, diretamente, em toda a estrutura econômica e produtiva urbana. Mas por hoje é só. Um bom dia e é isso aí.